O que me inspira-se é a vida enquanto produtora de personagens, de desencontros, sobretudo eu escrevo a partir de personagens e esses personagens eu capto no meu cotidiano, na rua, nas situações que eu vivo e são esses personagens que depois me ditam histórias. É como se eu percebesse que o mais importante não era encontrar pessoas, mas encontrar essas histórias e sendo essas histórias quem constrói as pessoas. Na vida é assim, não é só na literatura.